Oi gente, tudo bem com vocês amigos e inscritos aqui do canal que eu amo? Hoje eu tô aqui sozinha sem cal e eu vou responder as 10 perguntas que vocês me fizeram. Bom, eu tô jogando o Fli aqui num server que só tem pessoas muito legais. Como vocês podem ver aqui, Paola, Andrezinha, Isla e um inscrito meu também de muito tempo, esse Eu37. Então um beijo pra todos vocês que estão jogando comigo faz muito tempo aí que eu não jogo com esses meus amigos queridos. São todos meus amigos. Então gente, eu estou aqui pra responder o terceiro vídeo mais 10 curiosidades sobre mim. Estão preparados? Gente, eu vou fazer uma partidinha de Fli aqui, onde, deixa eu ver quem é a Fera. O André, gente, é a Fera no mapa da Fazenda. Mas se você já gostou desse tema, já vai deixando o seu like, já vai se inscrevendo aqui no canal que é muito importante. Bora pro vídeo. Gente, vocês perceberam que o André pegou a Paola e ela já foi salva? Bom, enfim, gente, acho que ele nunca mais vai esquecer disso, que ele pegou a Paola. Bom, vamos lá. A primeira pergunta é, qual a sua data de nascimento e signo? Gente, vocês estão tentando me pegar, né, na idade. Bom, enfim, a minha data de nascimento é 10 do 10, 10 de outubro, porque eu sou 10 barra 10, né? Mas, brincadeira. E o meu signo é Libra, então depois eu vou dar uma amostra pra vocês aí de como é um pouquinho a minha personalidade. Bom, gente, primeiro saibam que eu não acredito em vidência, números da sorte e nem que você possa saber o seu futuro através do signo. Bom, eu acho só que bate bastante com a personalidade os estudos dos astros, tá bom? Então, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Bom, aqui, gente, de acordo com a roupa astro loucamente, 10 motivos para amar Libra. Tem um jeitinho que encanta qualquer um, é embaixador da harmonia, é antitreta. Viva a paz e o amor, signo mais muso do zodíaco, topa qualquer parada com você, está sempre pronto pra te ouvir, te convida para as melhores festinhas, sabe cuidar de você com muito carinho, já nasceu com bom gosto e manja tudo de decoração e é excelente para solucionar os seus problemas. Gente, isso tem tudo a ver comigo. Bom, a pergunta 2 é Como chamaria seu canal se não fosse Angelicat1239? Gente, primeiro que eu não pensava nem ter canal, né? Foi assim, caiu de paraquedas. E quando eu pensei em fazer o canal, só me vinha um nick na cabeça, porque eu pensei, bom, vai ficar muito mais fácil a pessoa me procurar no YouTube pelo meu nick, ao invés de eu colocar um nome de nick, outro nome de canal, outro nome de username, outro nome de... Então, eu pensei já direto no meu nick, não pensei em outro nome. A pergunta 3 é Você gosta de acordar cedo? Gente, vocês devem ver que eu não jogo cedo, por isso que vocês perguntaram, né? Corre, 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 ai! É, gente, desde pequena, meu pai, minha irmã, né? São as pessoas mais indicadas para estar nesse vídeo contando, para falar. Mas desde pequena, gente, eu tenho dificuldade de estudar de manhã. Tanto é que os meus primeiros anos na escola, assim, foram das 11 às 3 da tarde, porque eu sempre tive dificuldade de acordar cedo e eu tenho dificuldade de acordar cedo até hoje, enfim. A pergunta 4 é Qual o seriado que você mais gosta, gente? O seriado que eu mais gosto, que eu dou muita risada. Eu sou pobre, gente, eu não tenho TV por assinatura. Então, eu ria muito com o Henry Danger, que passava no SBT. Gente, eu amo esse seriado. Para mim, ele é o melhor. É, eu... Imagina, né? Eu dando risada. Enfim, os vizinhos acham que eu sou doida. A pergunta 5 é Qual o último que você assistiu? Gente, quem tem o meu Discord sabe que o último seriado que eu assisti foi o La Casa de Papel. Inclusive, gente, eu odiei o final, tá? Eu vou ter que contar que a Tóquio morre. É um absurdo isso. Eu odiei esse final, porque a Tóquio é uma personagem principal e ela nunca, jamais poderia ter morrido no La Casa de Papel. Mas, enfim, dia 3 de dezembro a gente vai ver o restante, né, gente? A pergunta 6 é Qual o seu YouTuber favorito? Gente, eu não sou muito de assistir YouTuber. É... YouTube, na verdade, né? Mas, é... Agora, agora que eu sou uma, né, gente? Eu preciso assistir. Então, é... O que mais eu gosto, gente? É o Juliano Coração. Eu não sei se vocês conhecem, mas geralmente ele faz vídeos curtos no canal dele. Ele tem só de shirts, assim... É shirts, né? Que fala, gente, shirts. Eu não sei como é que fala direito. Mas são os vídeos curtos do YouTube. E ele realmente é muito engraçado. Ele é muito bom. E ele fala sobre curiosidades verdadeiras. Então, ele faz piada com coisas reais. Isso é muito inteligente. É muito legal. E a 7, gente, é bem parecida com a pergunta. Qual o meu canal favorito? Eu tenho dois canais no YouTube que são os meus preferidos. O primeiro é o Você Sabia? Que é um canal de curiosidades. Onde dois amigos fizeram esse canal e eles falam sobre tudo. Tudo, tudo. Eu acho o canal fantástico. Tem, acho que, mais de 3 milhões de inscritos. É muito legal. E eu gosto muito do canal 5 Minutos Crafts. Eu sempre colocava para a Ana Beatriz, quando ela dormia comigo ainda, para a gente dormir. Porque se você assistir um vídeo, gente, dos 5 Minutos Crafts, dá muito sono. Muito sono mesmo. Então, é um canal que eu sempre assistia para dormir. E ele realmente dá sono. Então, se você tem insônia, dá aí uma dica para você. A pergunta 8 é Qual TV você assiste? Bom, gente, como eu falei, eu não tenho TV por assinatura. Então, eu assisto mais o SBT. Por quê? Porque eu assisto duas novelas que estão passando no momento, que são novelas mexicanas. Eu não perco nenhum capítulo de nenhuma das duas que passam à tarde. Uma chama Coração Indomável e a outra chama Amores Verdadeiros. Então, gente, sim, eu sou noveleira mexicana. A pergunta 9 é Qual o seu suco favorito? Gente, o meu suco favorito é cupuaçu. Eu amo suco de cupuaçu. E se for açaí com cupuaçu, também vai. Mas tudo com cupuaçu é bom, gente. Essa fruta é maravilhosa. Se você não conhece, no mercado, compre uma polpa e experimente. Porque é uma das melhores frutas que tem na terra, na face dessa terra. E a pergunta 10, gente, é você que edita os seus vídeos? Sim, gente, sou eu que edito os meus vídeos. Espero que vocês tenham gostado da edição desse vídeo, que eu fiz tudo sozinha. Eu gravo no Mobzen e edito no Videomaker. Uma inscrita até pediu pra eu fazer um vídeo sobre isso e eu ainda vou fazer pra vocês. Um beijo. Fiquem ligados no canal que já tá chegando o sorteio. Até o próximo vídeo. Ative esse sininho. Tchau, tchau. 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 Tchau.